O senhor sabe que eu tô com a balanela? Cadê ela? Tava em cima no quarto. Talvez o senhor a convença a descer, doutor Justus. Oh, não. Eu já devia ter descivado muito tempo. O senhor estava demorando pra... O que significa isso? Por que está vestida assim? Eu posso explicar, doutor Justus. Não, por que não pôs o vestido que eu lhe dei? Ah, o que aconteceu? Um pequeno acidente com o vestido. Acidente? Como assim, acidente? Eu acho que eu me descuidei, foi sem querer. Claro, o vestido rasgou um pouco e... Ras... E eu estava atrasada. Ou de baixo até em cima. Não pode ter sido um descuido apenas. O que aconteceu realmente, doutor Madalena? Não, foi culpa minha mesmo. Eu lamento. Eu adorei o presente, mas... Não tem problema, doutor Justus. Eu desço de uniforme mesmo. Vai ser melhor pra todo mundo. Eu já estou imaginando o que foi que aconteceu aqui. A dona Bruna tem alguma coisa a ver com isso, não é? Ah, doutor Justus, vamos deixar as coisas como estão. De jeito nenhum. Eu vou resolver isso agora mesmo. Venha comigo. Doutor Justus, por favor. Não discuta as minhas ordens, dona Madalena. Venha comigo. Entra, dona Madalena. Não fico constrangida. Quero que a senhora veja isso aqui. Eu ainda guardo os vestidos da minha filha. Não sei se um dia eu vou ter coragem de jogar fora. Talvez não. Mas são novos, novos. São vestidos que eu trazia de viagens que eu fazia. E ela pouco usava, porque não saía daquele sítio. A senhora tem o mesmo manequim que ela. Escolha a vontade, dona Madalena. Eu não sei se eu poderia. Claro que poderia. Me daria um grande prazer. Gostaria muito de ver a senhora descendo com vestido desses. Veja, são lindos. Ó. Em especial, este daqui. Veja que lindo. A Débora usou esse vestido no último réveillon que teve nesta casa. É linda. É linda. De muito bom gosto. Eu não sei se eu devo. Claro que deve. Eu não quero, eu não admito que a Bruna saia vencedora dessa história. Ela quis humilhar a senhora rasgando seu vestido brutalmente daquela maneira pra obrigá-la a descer vestida como uma criada. Não acha que ela merece uma lição? Sem dúvida. Mas eu não... Não, não tem mais, nem meio mais. Está decidido. Eu vou retirar pra senhora poder fazer a sua escolha à vontade. Mas... Eu espero porque desta vez eu vou estar ao seu lado pra protegê-la dessa mulher. O Serrafo tava te procurando, Glorinha. É que você desapareceu da festa, né? É... Porque eu tava assim mostrando... Mostrando o meu quarto pra você, Ana. Maneiríssimo o quarto, hein? É meu também, tá? Eu tomo aqui, ó. E a... Glorinha dorme lá. Poxa. Parece até quarto de princesa. Legal pra caramba. Vamos descer, Glorinha? Não, não, peraí. Eu... Eu quero dar uma olhada nesse negócio aqui de papel. Ah. São dobraduras de papel. Chama Origami. Foi a Madalena que fez pra gente. A Madalena aprendeu a fazer no Japão. Pede pra ela fazer pra você. A Madalena é legal. É, lógico que não dá, não, sabe? Porque não vai caber no meu quarto. Meu quarto é muito pequenininho. Se bobear, não cabe nem mais pensamento. Quando vocês casarem, eu deixo vocês ficarem aqui. Marisela, deixa de ser um morro. Gente, vamos descer? Vamos. A gente tá perdendo a festa, né? Chega de ficar aqui enfurnado nesse quarto e falar uma besteira. Vem, só rápido. Vamos. Ai, very prova! Ai, very prova! Tchau, tchau.